A semana começou movimentada na Defensoria Pública do Estado A Defensora Pública Estela Mares Postal foi eleita novamente ao cargo de Defensora Pública Geral do Tocantins Um cargo que é referente à administração geral do órgão Essa é a segunda vez que Estela Mares Postal fica à frente da Defensoria Pública aqui do Tocantins Esse bienio marca a volta do programa Defensoria Itinerante Que leva a atendimento jurídico gratuito a pessoas em situação de vulnerabilidade A recondução do cargo é uma continuação do que a gente já vinha fazendo Mas com expectativas novas, porque nós queremos trabalhar muito os itinerantes De estar mais próximo do nosso assistido, de estar mais próximo da população A Defensoria vai se mobilizar no Estado todo, vai fazer um lançamento inclusive hoje Dos itinerantes que nós vamos fazer e os defensores públicos, os analistas E todos os colaboradores da Defensoria vão sair de seus gabinetes E vão estar mais próximo dessa população, atendendo diretamente nos assentamentos E nas comunidades onde nós não temos sede de Defensoria Pública A solenidade também marca o ato de nomeação de seis candidatos Que foram aprovados no concurso do órgão Chamado a mais seis defensores públicos, nós vamos fazer a nomeação hoje Também vamos colocar esses defensores no interior do Estado Que é uma deficiência maior que nós temos E a nossa população carente, com mais dificuldades às vezes de ter acesso a esse serviço Esteja lá no interior Então essa é a nossa abrangência Vamos entregar alguns arconúcleos que são as sedes próprias da Defensoria Pública Feito de contêineres e com energia solar Dentro de uma sustentabilidade que exige-se hoje Então a Defensoria Pública vai estar mais próxima Com sedes próprias, dando esse atendimento permanente Porque quando a gente está de aluguel, às vezes pode acontecer de sair ou não Com sede própria a gente sabe que aquele serviço vai permanecer naquela localidade Para prestigiar a reeleição da Defensora O governador Vanderlei Barbosa esteve presente E disse que o governo do Estado trabalha em aliança com a Defensoria Nosso trabalho é de parceria com todas as instituições A boa relação institucional nós temos com a Defensoria A doutora Estela tem o respeito da Defensoria e tem o nosso respeito E tem o respeito social, que é o mais importante Então nós queremos desejar a ela todo sucesso Que ela possa fazer uma grande gestão como tem feito nas gestões que fez anteriormente E que a Defensoria possa continuar crescendo do conceito social E o governo respeita o trabalho da Defensoria A solenidade também contou com a presença do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional Valdez Góes Que conhece o trabalho das Defensorias e acredita no trabalho social que acontece nesses espaços Sei do dinamismo dela, do preparo, é a quarta vez que ela vai, neste bienio, dirigir essa Defensoria Defensoria pública é um órgão indispensável à vida social do povo brasileiro À busca de direitos, de justiça social E eu sou um defensor do sistema democrático, político e institucional brasileiro Então eu tenho certeza que esse colegiado, que ela já representou tão bem Faz uma diferença muito grande para o Brasil inteiro Na estruturação e no fortalecimento da assistência jurídica Às pessoas mais carentes, na busca pelos seus direitos Faz uma diferença muito grande para o Brasil inteiro Faz uma diferença muito grande para o Brasil inteiro